Gente, bom dia. Meu nome é Ozenária. Sou da cidade de Currajnovo, do Rio Grande do Norte. Gente, eu tô desesperada. Minha mãe tá desesperada. Gente, eu só mais o que é que fazer. Olha, tem um irmão meu que tá desaparecido desde o dia 24 de julho. Foi a última vez que ele entrou em contato comigo. Já fui pra delegacia. Tá aqui o boletim de ocorrência. Prestei queixa por desaparecimento. Meu irmão trabalhou muitos anos na fazenda de um rapaz chamado Peruca. Só que eu entrei em contato com essa pessoa lá de Chapadão do Sul. Eu entrei em contato com ela. Ela afirmou que tinha ido para a rodoviária. Comprar a passagem pra meu irmão chamado José Ivo de Medeiros pra vir pra Currajnovo. Só que aí esse homem não embarcou. Esse homem não dá mais notícias. A gente não tem nada dele mais. Nada. Nenhuma informação. Nada. Ninguém ouviu. Eu tenho muito conhecimento. As pessoas me conhecem muito do Chapadão que era aquele Currajnovo. Me conhece. Conhece minha família. Sabe o sofrimento que eu passo com o filho doente que eu tenho. Um problema. Com minha mãe doente. Meu pai doente. E a gente não dorme mais. A gente não come mais. A gente tá desesperado. Porque ele nunca fez isso comigo. Principalmente comigo. Porque ele todos os dias ele falava comigo. Ele nunca passou mais de oito dias sem entrar em contato comigo. Pra mim dizer onde era que tava. O que era que tava fazendo. Toda a vida ele entrou em contato comigo. Daí então a gente se sentiu preocupada. E assim. Eu peço apelo a vocês. Se quem viu ele. Se ele tá jogado no meio da rua. Em Goiânia. Em Brasília. Porque é tanta conversa. Uma hora tá em Brasília. Outra hora tá em Goiânia. Outra hora tá no Ceaúne. Outra coisa. Não fico ligando pra mim. Nem pra minha mãe. Dando informação falsa não. Porque minha mãe está doente. Minha mãe tem problema de câncer. Meu pai também. Pressão alta. Muita coisa. Minha mãe tá sem dormir gente. Pelo amor de Deus. A gente tá desesperada. Porque ele tem família. Ele tem família. E eu quero. Que meu irmão dê notícia. Que se alguém vir. Entre em contato. Eu vou deixar meu telefone. Que é. 94 77 59 03. Por favor. Tá aqui o boletim de ocorrido. Eu prestei queixa. Por desaparecimento. E até agora nada. E aí cada dia que se passa. A aflição da gente tá pior. Minha mãe tá sem dormir. Eu tô sem dormir. E assim. Não sei mais o que fazer. A gente só acramando. E eu agradeço a todos vocês. Compartilhar esse vídeo. Até a gente encontrar ele. O fio em Deus. Eu dito a tua fé em Deus. Que ele vai ser encontrado. Fio em Deus. Obrigada. E aí... E aí... E aí...